Música Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, respondendo ainda, completando a pergunta do nosso querido Hélio, lá da Bahia, Salvador, dizendo a você que de onde eu tirei a ideia de que Jesus já existia antes da criação do planeta Terra. Ele narra isso, ele nos traz essa informação no capítulo 17 do Evangelho de João. Assim como Emmanuel em A Caminho da Luz nos coloca que antes que o planeta Terra tivesse condições de ser habitado, espíritos superiores colocaram o planeta Terra no seu eixo gravitacional para que ele pudesse ser habitado. A ciência tem provado que alguém com muita sabedoria colocou a Terra no seu eixo, na posição que ela tem, na condição que ela tem. Por quê? Porque se a Terra não estivesse na posição, na velocidade, na condição que ela tem, não poderia existir vida aqui. Bastava que a Lua fosse mais 50 quilômetros mais próximo da Terra para não ter vida na Terra. Bastaria que a velocidade da Terra, em vez de ser 340 metros por segundo, fosse maior ou menor, não teria condições de ter vida no nosso planeta. E a ciência tem mostrado outras e outras que não podem ser coincidência, mas sabedoria de quem criou esse planeta e de quem colocou ele na sua posição, no seu eixo, na sua velocidade, no seu relacionamento e na sua equidistância com outros planetas. Então, naquele momento que o planeta Terra foi colocado no eixo que Jesus, que ele estava sendo formado, Jesus já estava com Deus e assumindo a condição de ser o nosso governador e tem nos governado e tem nos protegido, nos amado com muita fraternidade e com muito amor. Então, ele diz isso em João 17, versículo 5. Pai, chegou a minha hora, glorifica-me ou honra-me com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação do planeta Terra. Então, meu caro Hélio, na verdade, Jesus realmente não evoluiu no planeta Terra, mas evoluiu em outros planetas. Porque você diz assim, então ele também não foi criado simples e ignorante como nós? Foi. Então, é possível que Deus tenha criado um filho melhor? Claro que não. Boa pergunta sua. Então, nesse sentido, tem que ficar compreendido que Jesus já estava evoluído quando o planeta Terra foi criado e ele assumiu como governador deste planeta. Então, espero, agradeço pelo seu e-mail e espero ter melhorado as suas dúvidas aí. com relação a que você não pense mais que Jesus já foi criado com privilégio, que Deus dá privilégio a pessoas, mas ele evoluiu e continua evoluindo porque nós somos eternos espíritos em evolução. A lei do progresso, como está no livro dos espíritos, é uma lei que ninguém pode fugir dela. Todos nós nos submetemos a essa lei, porque o universo é regido por leis e essas leis são sábias, são leis universais e que não sofrem nenhuma mudança por interferência nossa. Elas são porque são, não obedecem a nossa vontade, mas a sua física colocada, o seu processo colocado por Deus para que funcione dessa maneira. Aqui nós temos mais um e-mail que foi enviado pela nossa irmãzinha Luísa Moura, que é sobre o dia de sábado. Gostaria que você me explicasse sobre o sábado, porque na Bíblia manda que devemos ter esse dia como especial. Obrigado. Na Bíblia, manda ter esse dia como especial para os judeus, não para nós cristãos. O sábado, que a palavra sábado vem do verbo lashevet, que é do verbo sentar, lashevet, em hebraico, e foi criada a palavra sabat, o sábado, que é o dia de descanso. Por quê? Porque é um dia que, como o povo hebreu era escravo no Egito, por 400 anos sem descanso, Deus deu naquele momento, através de Moisés, para eles, o direito de como todo mundo ter um dia de descanso. Porque a gente precisa trabalhar seis dias e no sétimo dia ter um descanso. Então foi por isso que ele foi instituído, mas não para cristãos, para judeus. Depois vem o cristianismo, porque muita gente coloca, um segue a sexta, outro sábado, o cristianismo escolheu o domingo para fugir exatamente do dia do judaísmo, e assim cada grupo, cada religião vem com a sua escolha. Cada civilização, cada segmento religioso tem um dia para o seu repouso. O sábado ficou para o judeu. O domingo, domino no latim, dia do Senhor. Então ficou no domingo. E assim nós temos que conhecer esses princípios e essas questões, para que a gente não fique desinformado sobre coisas que a história mostra, que nós temos que ter a nossa convicção religiosa, a nossa escolha, a nossa opção e o nosso conhecimento. Infelizmente tem pessoas ligadas ao cristianismo que ainda hoje não trabalham no sábado. Por quê? Porque está na Bíblia? Não. Nem tudo que está na Bíblia serve mais para nós que estamos na evolução. Se fosse assim, Jesus não ter enviado a primeira, a segunda e a terceira revelação. Não ter enviado religiões em todas as regiões do mundo, revelações, para que as pessoas sejam melhores. O judeu precisa. É dele, está na Torá. Eles seguem isso ortodoxamente. Isso é como se fosse uma espécie de imposição, porque os dez mandamentos são seguidos literalmente por eles. Mas para o judeu, guarda o dia de sábado. Nós cristãos guardamos o domingo. Ninguém é culpado por ter nascido em uma família cristã, que segue um domingo por uma conveniência de Constantino, ou de um concílio, ou de outra coisa. Isso não vai mudar absolutamente nada. Não é guardar o sábado, o domingo, a segunda ou a terça, que vai fazer você melhor ou pior. Seja amável, dócil, fraterno. Pense no outro, pratique o amor, a caridade. E seja, como Jesus disse, um servidor dos outros. Isso que, na verdade, é o que é importante. Não saia daí, porque nós já estaremos retornando para a terceira e última parte do nosso programa. Um minuto só. Até já. Tchau.